Música Declarada aberta a sessão sobre a ata que foi entregue nos gabinetes. Alguém tem alguma sugestão, alguma correção a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contratos manifestem aprovados. Bom dia. Primeiro veto, veto integral, número 082, barra 2018, autógrafo de lei complementar, número 005, de 2018, oriundo do projeto de lei complementar, número 013, de 2017, de autoria do vereador Welton Peixoto, que altera os incisos 1 e 2 do artigo 8º, adicionar a linha J, no parágrafo 3º do artigo 8º da lei 9.748, de 2 de fevereiro de 2016. A normativa tem a finalidade de inserir no corpo de representantes dos contribuintes um representante do Conselho Regional de Economia do Estado de Goiás. A iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo para deflagrar processos legislativos que tenham por objetivo estabelecer políticas públicas a cargo da administração pública, bem como disciplinar o regime jurídico dos respectivos servidores das estruturas dos respectivos órgãos, vez em global tema íncito na organização administrativa. Por outro lado, não se deve compactuar com a proposição legislativa, vez que a mesma pretende disciplinar pela via parlamentar a estrutura de órgão vinculada à Secretaria Municipal de Finanças. A vereadora Tatiana Lemos, em seu relatório, ressalta a doutrina de Eli Lopes Meirelles, que define como preponderância o interesse do município, sobre o do Estado e da União. Seu voto é pela derrubada do veto integral. Em discussão? Já está pela derrubada, né? Agora eu não entendo a prefeitura. Isso já era uma lei, já existia, foi uma falha na reestruturação quando teve, e eles vetam um projeto como esse. Então, pedi aos vereadores que acompanhem a derrubada do veto. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à derrubada do veto permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Derrubado. Veto integral, número 088, de 2018, autógrafo de lei, número 181, de 2018, oriundo do projeto de lei, número 143, de 2018, de autoria da vereadora doutora Cristina, que inclui educação alimentar e nutricional na grade curricular escolar do município de Goiânia, em conformidade com a lei, número 13.666, de maio de 2018. Trata-se de matéria integralmente vetada pelo prefeito, conforme suas prerrogativas. Os autos foram encaminhados à assessoria jurídica da comissão para a emissão de parecer jurídico e concluiu pela manutenção do veto integral. Assim como a vereadora Priscila TJ votou pela manutenção do veto integral. Em discussão? Vereadora doutora Cristina. A alimentação é um item fundamental na vida do ser humano. Nós estamos assistindo a uma crescente evolução da obesidade infantil. E com a obesidade vem também a crescente do diabetes juvenil. Cada vez mais jovens são acometidos pelo diabetes. E isso poderia ser amenizado por uma educação alimentar adequada. É um projeto que não gera custo para o município, ele não gera aumento de funcionário, ele gera um processo de educação, de treinamento das pessoas, professores, para que eles orientem as crianças. Então, é um projeto que tem um cunho educativo. E o prefeito veta, eu compreendo a prerrogativa do prefeito, mas eu não consigo entender, vereador Cabo Sena, os vetos estão vindo em avalanche, inclusive de vereadores da base, do ex-presidente dessa casa. Eu fico impressionada com essa falta de diálogo, projetos que podem ajudar na administração, que podem ajudar no processo de educação, ser vetado. Eu quero pedir vistas para ver qual é o argumento que a vereadora Priscila TJ está usando em concordância com o prefeito, para que a gente possa reverter. Vamos fazer um relatório à parte? Algum vereador poderia fazer um voto em separado pela aprovação? Porque não pode ter vista de veto, vereadora. Ah, é, está no veto. Alguém se habilita? Então, voto em separado da vereadora Leia pela derrubada do veto. Em discussão, voto em separado da vereadora Leia pela derrubada do veto. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a derrubada. Veto parcial, número 084, de 2018, autógrafo de lei, número 175, de 2018, oriundo do projeto de lei, número 154, de 2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer convênio com o Governo do Estado de Goiás por meio da Companhia de Saneamento de Goiás S.A. Saneágua, com o objetivo de reconhecer a titularidade dos proprietários de residências em áreas de ocupação para acesso ao abastecimento de água. Trata-se de autorizar a celebração de convênio entre o Governo Estadual, por meio da Saneágua, e o município de Goiânia. Esse do André, a gente votou ele semana passada. Foi pedido de inclusão. Trata-se de autorizar a celebração do convênio entre o Governo Estadual, por meio da Saneágua, e o município de Goiânia, com o intuito de regularizar o abastecimento de água na municipalidade. Os autos foram encaminhados à assessoria jurídica da comissão, que, em seu parecer, concluiu que as razões do veto parcial estão amparadas legalmente e constitucionalmente, manifestando-se pela manutenção do veto parcial. Chamada a relatar a presente proposta, a vereadora Priscila TJ concordou com o parecer jurídico e votou pela manutenção do veto parcial. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à manutenção do veto parcial permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de Lei nº 067, de 2018, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui o programa de incentivo e acesso à música no município de Goiânia e das outras providências. Vale ressaltar que está em tramitação nesta casa o projeto de lei nº 325, de 2013, de autoria do vereador Paulo Magalhães, que estabelece a lei dos músicos. Também em tramitação neste parlamento, o projeto de lei nº 527, de 2017, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre a criação da rede municipal de núcleos musicais de Goiânia. Como o mesmo assunto, não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, ressalvado outros casos, mas a matéria não é constitucional. Como relator, o vereador Tiãozinho Porto solicitou da evolução dos autos ao autor para adequá-los às normas regimentais. O autor apresentou um substitutivo ao seu projeto. Ao analisar novamente o processo, o relator votou pela sua aprovação. Em discussão? Esse projeto é parecido ou igual ao que já está em andamento da minha autoria? Só se for música certa, ele tem uma diferença, não é? Claro, vereador. Com o maior prazer, meu amigo, porque eu acho que tem duplicidade, o mais antigo, o prevalência. Seu projeto não está aqui. Em votação, pedido de vista. Se aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei nº 118, de 2018, de autoria do prefeito de Goiânica, autoriza a permissão de uso de área pública municipal requerida pela Associação de Materiais Recicláveis, Beija-Flor. O chefe do Poder Executivo informa que a área que trata o presente projeto de lei trata-se de área pública municipal e que está sendo solicitada pela Associação de Materiais Recicláveis, Beija-Flor, para instalação de galpão de triagem de materiais recicláveis e sede da referida associação. O parecer jurídico da comissão ressalta que, para a proposta ter prosseguimento nessa casa, há de se adequar às exigências da Lei Complementar 078-99. Como relator, o vereador Wellington Peixoto citou que a emissão do seu relatório fica suspensa até que o autor, prefeito, disponha no processo as exigências da presente lei complementar. No dia 14 de junho de 2018, a comissão notificou o autor sobre o parecer relatório, contendo as adequações. Como o autor, no prazo regimental, não se manifestou? A presidência da comissão, em consonância com o artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara, avocou o projeto para que ele fosse debatido durante a sessão. Na reunião da comissão do dia 31, o vereador de Chãozinho Porto solicitou o pedido de vistas. Vencido o prazo regimental, o vereador solicitante não se manifestou. Senhor, sobre esse projeto, parece que a prefeitura doa a área, mas não doa. Porque a gente está na peleja para eles instruírem um projeto desde outubro. E eu já conversei com o pessoal da associação de materiais recicláveis beija-flor. E eles vão lá e a CEPLA não manda documentação. Então, eles fizeram uma doação com falta de documento. E aí essa comissão, ela... Para não arquivar o projeto, a gente pediu vistas, abriu o prazo, mas não foi colocado aqui o espelho que determina qual era a destinação primitiva da área. Não tem... E também alguma documentação em relação à instituição. Então, enfim, não sei se a gente arquiva ou pede... Claro. Presidente Sabrina, bom dia. Bom dia, vereador Paulo Magalhães, vereador Pedro Peixoto, doutora Cristina, Zander Fábio, Leia Kleber, todos os assessores, imprensa, bom dia a todos. Vereador, eu contei tudo o que você falou aqui nesse projeto. Olha só, o relator manifestou a devolução dos autos ao prefeito, não consta nos autos a complementação da documentação exigida, que se venha a saber. Não tem o parecer desse plano, informando a destinação original da área, a demonstração que a beneficiada funciona no município há mais de cinco anos, tendo capacidade financeira e que possui um único CNPJ, também não consta, certidão de irregularidade fiscal e previdenciária da beneficiada e demonstração se já recebeu permuta de outro bem, também não consta. Então, sim, na questão, eu vejo irregularidade no projeto e a gente tem que ser bem sério aqui na questão da aprovação do projeto, faltando documentação. Eu tenho um problema sério isso na minha região, é uma luta que eu estou lá travando num espaço, numa escola, que está com esse problema, não é, doutora? A doutora Daquia está vendo a luta que nós estamos tentando transformar em uma permissão de uso de uma área que estava na ONG por falta de documentação parecida com essa situação. Então, aprovando um projeto desse, futuramente vai ter problemas como eu estou enfrentando em uma questão de um ensino de educação infantil que não tem, uma área se depredendo aos poucos e a gente não consegue, justamente por esses erros aqui, que não foram vistos na época que foi feita a permissão de uso. Obrigado, presidente. Vereadora, doutora Cristina, e o senhor? Bem, essa questão das cooperativas, e hoje vai ter a inauguração de vários galpões, isso é um projeto do governo federal com participação do governo federal, do estadual e do municipal. O que o município entra é com a desafetação da área pública. Isso se arrasta há seis anos, já acompanha esse sofrimento. As cooperativas também não têm capacidade de organização. A prefeitura faz esse tipo de jogo, faz que doa, mas não entrega. Então, é uma situação lamentável isso, considerando que reciclagem significa saúde pública, significa redução de resíduos na rua. Então, é um problema que deveria ser prioridade para o governo e, no entanto, a gente se depara com o projeto nessa situação. Eu quero saber se cabe mais um pedido de vista para a gente tentar solucionar, porque isso é importante e a cooperativa também tem que estar com a documentação toda em dia, porque isso não tem como você desafetar uma área sem as exigências mínimas estarem contempladas. Questão de ordem. Perdão. O que me deixa meio estarrecido, doutor Cristina, essa parte cooperativa e de galpões para reciclar de lixo virou uma bagunça. No meu bairro, a quantidade de lixo que eles deixam nas calçadas não é capaz de fazer reciclar dentro da área que eles têm, mas a calçada fica totalmente tomada. Vou até trazer a filmagem, tanto aqui como no Boa e na Vista, a calçada, você não tem como andar na calçada. Então, tem que haver também uma organização por parte dos responsáveis pela reciclagem para que as pessoas... Olha, outra coisa, não deve ser colocada, Sabrina, na área residencial que a quantidade de rato, inseto que cria, doutora Cristina, é um absurdo. Então, eu acho que o prefeito devia começar a pensar a juntar aí com a Ama, que fala no meio ambiente e que realmente nada faz, a não ser o projeto que ontem eu fui chamar a atenção na prefeitura pelo presidente da Ama, você pediu vista no meu projeto, nós queremos entregar os parques para as entidades, se não tem competência, não se estabeleça, eles querem entregar tudo que é da prefeitura e realmente eu vou debruçar em cima desse projeto de hoje para amanhã. Gostaria de contar com o apoio de vocês, porque Amigo Verde é uma coisa tão normal, entregar pulheres para as empreiteiras, fazer uns parques bonitinhos, tomar conta, isso não é fato. Ou o prefeito tem competência de administrar os parques, ou troca de secretário, ou de presidente da Ama, porque no momento não se tira nenhuma licença ambiental. Eu estou com a demanda, doutora Cristina, desde 2013, para conseguir uma certidão, para tirar um hábitos de um condomínio que já está habitado, já está antigo e não consegue escriturar através da Caixa de Conselho Federal, porque é uma demanda dessa altura o processo para tirar uma certidão. Então, de forma que eu fico estarrecido e acho que nós temos que debruçar em cima disso, fiscalizar, porque a população me cobra, não sei se cobra de vocês, o desdeixo, a irresponsabilidade de quem realmente comanda. Eu estive visitando aquele galpão que você me falou, lá na sua região, infelizmente, aqui e lá não tem condições. Tem que realmente agir e tenho certeza que você está fazendo um bom trabalho e conte comigo. vereador Paulo, o senhor tem toda a razão, inclusive foi por isso que foi criado o APL ali do aterro, para que as associações também se instalem ali ao redor e saiam do meio dos locais residenciais, porque a gente sabe que gera, sim, esses transtornos. Vereador Zander. Bom dia para todos e todas. Eu concordo em partes com o que o Paulo falou. Essa entidade, se a Cristina não tivesse pedido vistas aqui, eu ia pedir para tentar salvar a área que será doada para essa instituição. Eu não me lembro, mas foi nessa legislatura que esse pessoal esteve aqui, inclusive, e nós fizemos o compromisso de ajudá-los. O senhor estava aqui no lugar do Cajuru quando a gente estava discutindo esse projeto. Então, as pessoas que fazem parte dessa cooperativa, a gente vê que são pessoas de baixa renda que precisam desse recurso para estar podendo alimentar suas famílias. Acho que um dos primeiros projetos que foram feitos nesses modos, vereadora Cristina, foi feito por nós, pela direção da antiga Comob, que hoje é a Secretaria de Habitação, hoje é a CEPLAN, que engloba tudo, lá no antigo Buracão, no Jardim Conquista, que é a cooperativa de lixo que tinha lá. Nós retiramos aquelas pessoas do Buracão, construímos, inclusive, 35 casas para eles e hoje é a maior cooperativa de reciclagem lá do Jardim Conquista, na região leste, parelha ao CEMEI que eu criei lá, o CEMEI Maria Francesca. Então, eu, particularmente, Cristina, quero te pedir uma atenção especial. Não sei nem quem é, não sei quem trouxe, não sei de onde veio, mas eu acho que nós temos que fazer de tudo para fazer com que... Porque se nós estamos doando 90 mil metros quadrados para a igreja católica, para construir o maior templo católico, nada contra. Se nós estamos doando a cada dia não sei quantas áreas para a igreja evangélica, chove, e eu voto tudo a favor, viu, Leia? Estou falando aqui porque eu voto tudo a favor para o que é para a igreja, o que é para esse tipo de instituição religiosa. Nós fizemos uma doação para a comunidade espírita o ano passado e, depois de doada, a prefeitura, depois de feito o termo, a prefeitura entrou com uma adim e parece que está querendo a área de volta por um erro formal. Erro formal apenas na hora de se publicar a publicação do decreto da lei. Perdão. Da lei, o decreto é uma coisa, a lei é outra. Estão querendo tirar a área dessa instituição. Então, Cristina, eu queria te pedir, e eu tenho certeza que fará sim, o empenho para a gente poder ajudar essa instituição a ter essa área, legalizar o que for preciso, se for preciso, nós aprovarmos o título de utilidade pública aqui, o que for preciso, a gente tentar ajudar para que essas pessoas tenham essa área. É o Cleobi, que é o representante da Beija-Flor, também tenho conversado com ele nesses últimos meses para ver se a gente consegue ajudá-lo de alguma maneira. Em discussão, pedido de vistas, em votação, que eles forem favoráveis permanentes como estão, os contrários que manifestem, aprovado. Projeto de lei, número 217, de 2018, de autoria do vereador Cabo Sena, que dispõe sobre acompanhamento escolar para alunos em tratamento de doenças crônicas. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que dispõem sobre a criação e estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da administração municipal. Portanto, não será admitido aumento de despesa previsto nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalvado o disposto do artigo 66, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. A matéria invade claramente a seara da administração pública. Como relator, o vereador Chãozinho Porto solicitou da evolução dos autos ao autor para adequá-las às normas regimentais. Houve o manifesto do autor, citando que sua matéria já é prevista em lei federal e já se tornou lei em diversos municípios e estados da federação. Inseriu cópia da lei federal nº 3.716, de 2018. Resaminando o projeto, o relator manifestou pela rejeição. Em discussão... Eu quero dar um pitaco, senhor pode. Eu fico indignado com o projeto dessa grandeza do companheiro Cabo Sena onde as pessoas devem acompanhar a escola para alunos em tratamento de doenças crônicas. Só quem nunca sofreu uma bronquite asmática não sabe o quanto é difícil, não é, doutor? Eu vejo com tristeza o líder do prefeito, o Tiãozinho Porto, é realmente votar pela rejeição. Realmente, ele não deve ter coração nem sentimento. De forma que, se chegar em plenário, nós vamos derrubar esse veto. Bratão, porque, na verdade, já existe normativa. Já existe. Se existe normativa, é outro caso. É o retiro que falei. É discussão. Eu queria falar justamente, presidente, na questão das normativas, que já existem por parte do Poder Público. Mas, se eu te falar uma coisa em relação a essa área da saúde, hoje, nós fomos, eu e a doutora Cristina, membros da Cidade da Saúde, essa semana passada, o Tiago, o rapaz chamado Tiago, chegou no meu gabinete, reclamando das dificuldades que encontra na pediatria. Foi no caso do Novo Mundo, não tinha médico, no momento que foi. Foi no caso de Campinas, só até as 18 horas. Então, ele ficou impossibilitado de atender aquela criança. E eu vejo a dificuldade da implementação de um projeto tão bom como esse pela parte da Prefeitura. Não vou dar conta. É um projeto que vai ser se passado pela nossa comissão aqui. Com certeza, o plenário será aprovado, mas vetado pelo prefeito. Porque vai de competência, tem normativa já existente. Acho que deveria ser um arquivado esse projeto. Em discussão? Vou mandar pela rejeição e o plenário decide, vereador? Pode ser. Pode ser? Em votação, que eles foram favoráveis à rejeição do projeto. Permaneça como estão os contrários no manifesto. Aprovada a rejeição. Projeto de lei nº 241, de 2018, de autoria do vereador Wellington Peixoto, que concede denominação à Rua 234 do setor Coimbra. O projeto de lei propondo denominação de via ao logrador público só poderá ser apresentado, discutido e votado se tiver aprovação da maioria dos moradores da respectiva via ou logradouro, por meio de abaixo-assinado, contendo nome e endereço. Nota-se que a presente proposta não apresentou parecer técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e Planejamento, com a informação da área se possui ou não denominação. A matéria não é regimental. Pelo fundamento jurídico supracitado, entendeu a vereadora Priscila TJ que não deverá alograr êxito nessa casa, visto que a proposta não contém as disposições que disciplinam o assunto, ficando evidenciada a violação das normas municipais. O seu voto foi pelo arquivamento. Na reunião da comissão do dia 14 de novembro de 2018, o próprio autor solicitou o pedido de vista sobre sua matéria. Vencido o prazo regimental para esse pedido, o vereador solicitante não se manifestou. Na reunião do dia 28 de novembro de 2018, o vereador Zandras solicitou o voto em separado para a diligência CEPLAN. A diligência foi oficiada no dia 28 de novembro de 2018. A presidente da comissão agindo em consonância com o artigo 35, parágrafo 5 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, avocou o projeto para que ele fosse discutido durante a sessão. Em discussão. Só para explicar, João Rodrigues era um dos donos, é o pai do proprietário da faculdade Unicampus, no setor Coimbra. E eles estão querendo fazer toda uma reestruturação, uma praça. E não estamos alterando apenas, estamos acrescentando. Vai continuar a rua, 274, e é a homenagem de João Rodrigues. Eu pediria... Na questão de ordem, eu quero fazer um voto em separado pela aprovação do projeto. Eu gostaria de dar um pitaco. aqui nós aprovamos a venda de três ruas. É uma coisa esquisita, não é, doutora Cristina? Para beneficiar uma empresa chamada Moreirinha, que inclusive usa uma praça, que funciona uma feira, como estacionamento, e ele realmente não paga nada para a prefeitura. Além disso, não bastasse, comprou três ruas, eu fui fazer uma pesquisa e fiz um plebiscito à população, a doutora Cristina, na época, lembra disso, e prometeram construir, parece que um semeio, dois em contrapartida a isso, e até hoje a gente não sabe onde foi construir esse semeio. Então, aconteceu isso também na Avenida Goiás, ali no Corco Caveirinha, onde aquele shopping, passeio das águas, também prometeram tanta coisa, e até hoje, eu acho que a Câmara de Comerçaria vai investigar esses assuntos, quando se trata de um TAC, e existe uma parceria, e realmente existe uma promessa, tem que ser cumprida, não é, doutora Cristina? Então, de forma que o Hélio está fazendo uma homenagem a uma pessoa pioneira que tem um comércio, não, tem uma escola, uma faculdade de grande importância dentro daquele bairro, que é a Vila Coimbra Antiga, de forma que eu acho que nós deveríamos votar de acordo com o que eu parecia do Zander, e deixar isso em plenário para que nós possamos resolver. Vereador Paulo, o grande problema, vereador Zander e vereador Hélio, é o que o senhor acabou de dizer sobre a doação da área espírita para a instituição espírita, é que, formalmente, o projeto não pode prosperar, porque falta documentação exigida em lei. Então, isso pode ser contestado e pode ser judicializado. E a gente tem percebido uma postura extremamente judicializadora do... Mas está sem o documento da CEPLAN. É, mas a CEPLAN a gente já tentou duas vezes, eles não mandam. A CEPLAN nós temos que tomar providência. Até o nome da praça da mãe do Iris, ficou quase dois meses aqui para a CEPLAN dar um parecer, a não ser que o líder do prefeito teve que obrigar ele a botar debaixo do braço e ir lá pegar esse parecer, doutora Cristina. Eles não respeitam a opinião da população. Se a população assinou que está de acordo, então, eu acho que eles devem respeitar e realmente dar o parecer favorável. É porque o abaixo-assinado também está errado. Não tem o endereço, consta o telefone. Uma questão de ordem, vereador. Eu vou pedir fazer o voto em separado para que prospere, e aí, após a primeira votação em plenário, para que o autor tenha mais uma chance de poder adequar o projeto, o que faltar. Doutora Cristina. Bem, em relação à desafetação diária que o vereador Paulo Magalhães se refere, teve meu voto contrário. Eu acho que isso, a gente tem que deixar bem claro, é uma história que ainda me dói de passar ali perto e ver um grande empresário se apropriar de vias públicas com o consentimento dessa casa, mas sem meu voto. Em relação a esse projeto do Elton, eu tive um muito parecido, do Elton, que foi ali da Rua 57, que é a Rua do Césio. A Rua do Césio é uma rua muito pequena, e ali foi instalado o primeiro curso de formação de jovem aprendiz. Crianças, naquela época podia, crianças de 8, 10 anos, e também adolescentes, que é o CAMP, chamava o Centro de Patrulheiros, hoje se chama CAMP, Centro de Aprendizagem. E o seu Paulo e a dona Jardir que deram apoio para toda a equipe que veio de fora, eles que hospedaram as pessoas que vieram para o acidente do Césio, e o seu Paulo morreu de câncer, a dona Jardir tem câncer, e a maioria das pessoas que conviveram ali ou já faleceram ou estão aí com a doença em progressão. Então, a gente queria prestar essa homenagem ao senhor Paulo quando ele faleceu. Nós fizemos exatamente isso, Rua 57, e acresceu o nome desse senhor, que era um grande líder espírita, e teve essa obra aí que permanece até hoje. Mas nós tivemos esse cuidado. Todos os vizinhos assinaram, deram o endereço, o telefone, a RG. Também é uma rua bem curtinha, e onde tem o Césio, não tem nada. Então, nós não tivemos muita dificuldade, mas houve concordância de todo mundo. Acho que a gente tem que reconhecer as pessoas que fizeram história em Goiânia. Era do Bocão. E, no plenário, eu peço vista e a gente faz a correção. Só uma questão de ordem que é rápida. Dizer aos novos pais da nossa comissão que esse detalhe de abaixo-sinado, vamos orientar os novos pais no geral, porque existe uma regra, inclusive, eu passei por isso, eu disse isso na reunião anterior, que eles estão implicando com a questão do endereço. Não dizer da procuradora, chamada Patrícia, que me ligou, falou sim que pode ser qualquer um na rua que assina, contrariando a vontade de que estão próximos ao local que vai ser, talvez, beneficiado com o nome de uma homenagem de uma pessoa. Então, sim, orientar não só nós aqui, mas toda a casa, na relação, quando fazer um abaixo-sinado, para que possa colocar o endereço das pessoas próximas, porque vai ter problema lá dentro. Eu falo porque eu passei por isso. Então, eu também quero fazer um voto separado para que possa ir para o plenário, sim. Acho que é um projeto de alta relevância, ver o Hélio, vou manejar uma pessoa que tem uma história ali, que fez por onde merecer essa homenagem, mas, porém, que nós possamos ter esse cuidado de não aprovar um projeto de lei sem o endereço das pessoas no abaixo-sinado, porque vai ter problema lá na frente. Eu falo que o público passei por isso aí. Posso me dar uma parte? Posso, uma parte? Rapidinho, Tatiana, antes de vocês, é uma parte só para... Qualquer problema que vocês tiverem com relação a abaixo-sinado, é só conversar com o Hélio e com o Júnior Friboi. Eles têm um cara que faz 500. Vocês fizeram ali no Nexus, não é, Paulo? Um cara só fez 500 assinaturas, a mesma, botou o endereço. É só falar com o Júnior Friboi e com o Hélio e às vezes arrumam para vocês. Exatamente por esse motivo, e também por ser, eu acredito, que vontade da população, eu vou votar a favor por esse projeto prosperar. Porém, eu acho que caberia a essa comissão, talvez, conversar com o secretário da CEPLAN, porque os projetos estão vindo sem parecer. Eu sinto uma falta que essa comissão não está sendo respeitada junto à CEPLAN em relação a esses pareceres. Talvez nem o próprio secretário sabe o que está, tem conhecimento do que está acontecendo. Então, nós temos que ver por que está acontecendo isso, porque eles têm um prazo, um prazo grande, são 15 dias para responder. 15 dias úteis. 15 dias úteis. Então, às vezes, dá quase 20 dias ou mais para responder a um processo, responder a uma questão simples. Então, os meus processos também, que eu estou relatando, muitos não têm parecer da CEPLAN. E isso trava, trava e acontece injustiças, muitas vezes, vai ser prejudicado uma vontade da comunidade simplesmente pelo fato de não estar havendo resposta aos nossos processos. Então, eu acho que caberia uma notificação formal, uma conversa, não sei como que seria junto à CEPLAN. Podemos fazer uma notificação ou se os vereadores também tiverem disponibilidade, podíamos agendar uma reunião lá na secretaria com o próprio secretário para ele receber essa comissão e ouvir dos membros a importância dos pareceres técnicos, principalmente da CEPLAN. Vou ver se eu consigo agendar e aviso vocês. Caso não dê a agenda, a gente faz a notificação. Em votação, votem separado o vereador Zander para aprovação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Projeto de lei nº 283, de 2018, de autoria do vereador Zander Fábio, que dispõe sobre obrigatoriedade de exame toxicológico para taxistas e motoristas profissionais que utilizam o aplicativo de operadoras de tecnologia no município de Goiânia. A nova lei, nº 13.103, de 2015, altera matérias tratadas na CLT e também no Código de Trânsito Brasileiro sobre obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais. O exame que se refere ao autor já é uma obrigação trabalhista, exigência efetuada na CLT e que deve ser cumprida pela empresa que emprega o motorista profissional, como também é uma obrigação relacionada à obtenção e renovação desse documento à realização de tais exames. A matéria não é legal. coube a vereadora Priscila TJ emitir relatório sobre a matéria hora analisada. Cita a relatora que somente o Congresso Nacional tem competência para regular a matéria, impondo tais obrigações relativas a exames toxicológicos para condução de veículo ou regras semelhantes quando se tratar de trânsito ou similares. Seu voto é pelo arquivamento. Posteriormente, a relatora emitiu um novo relatório, desta vez, opinando pela aprovação. Em discussão? Eu discordo totalmente. Quem deu matéria no plano para superar? A nossa procuradoria? A nossa procuradoria e o primeiro voto da relatora. Eu, sinceramente, acho que nós temos que ter primeiro, antes de ter a reunião com a CEPLAN, com a nossa procuradoria, com todo o respeito que eu tenho aos procuradores dessa casa. Aqui nós já tivemos o absurdo do ex-procurador Luiz Carlos Zorro, em virtude da denúncia que nós fizemos, e eu fazia parte no começo da outra legislatura, Cristina, um negócio de uma montanha russa que foi comprada quatro vezes o valor do preço. E aí, Paulo, os projetos que eram de minha autoria, todos vinham pela rejeição. E, um dia, eu tive o cuidado de fazer o mesmo, peguei o meu projeto, Ctrl-C, Ctrl- não sei o que lá, copiei na íntegra, mandei o meu projeto e mandei o do Paulo da farmácia, no nome do vereador Paulo da farmácia. O do vereador Paulo da farmácia, projeto legal, com louvores, e o meu, com regime pessoalista, pedindo o arquivamento e que não prosperasse com uma justificativa de cinco laudas. Então, vereadora Tatiana, eu discordo, ou vereadora Sabrina, eu discordo totalmente. Por quê? Porque já é lei onde a vereadora Cristina nasceu, em Curitiba, regulamentada pela Câmara Municipal, o exame toxicológico. Já é lei, em Porto Alegre, o exame toxicológico para taxistas, porque eu vou entrar em um carro, para se tirar uma carteira D, que é para transitar com passageiros, já é obrigatório, pelo Denatran e o Código de Defesa de Trânsito Brasileiro, já é obrigatório que se tire, se faça esse exame toxicológico. Mas quando você vai entrar em um aplicativo que você não sabe quem está dirigindo o carro, você não sabe se o carro é usuário de entorpecente, você não sabe com quem você está andando. Então, essa lei já é regulamentada, principalmente nas capitais do Sudeste e do Sul do país. Então, eu pedi aos pares que a gente pudesse levar essa discussão para o plenário para que a gente pudesse ampliá-la. Só um esclarecimento, vereador Zandré, eu não sei o que aconteceu nessa época da perseguição, mas foi destacada desde a última legislatura, ou, perdão, desde a última comissão, quando iniciou a nossa legislatura, nós mudamos a tramitação do projeto aqui na casa, porque todos os projetos deveriam, passariam pela Procuradoria, mas a Procuradoria estava demorando dois, três meses para devolvê-lo, então nós destacamos uma assessora jurídica da Procuradoria que fica especificamente responsável pelos projetos da CCJ. E eu dou a ela total independência, para que ela possa dar o voto de acordo com as convicções e os estudos e, enfim, de acordo com o que a assessoria jurídica é... Sem pessoalidade. do que a assessoria jurídica pensa. Então, não existe qualquer interferência dessa comissão, da presidência dessa comissão, e acredito que não exista também por parte dela uma perseguição a um vereador ou outro. Mas só para te tranquilizar nesse sentido. Eu citei o exemplo de uma parte... Porque, inclusive, projetos meus, enfim, ela tem dado o posicionamento... E a gente percebe que o posicionamento dela é coerente. Pode até não ser... E, às vezes, eu discordo dela, porque eu acredito que tem algumas inovações por parte do Supremo Tribunal Federal, que já até mudou o entendimento e é apresentado. Mas ela tem a liberdade dela. Enfim, aqui a gente tem o direito de poder modificar o voto dela, o parecer dela não é vinculativo, por isso eu acredito que não exista. E, se o senhor se sentir de alguma maneira pressionado ou perseguido, pode me avisar que não é essa a conduta da nossa assessoria. Uma questão de ordem que fique clara. Eu usei o exemplo antigo do doutor Luiz Carlos Orro, que depois, sim, eu fiz um expediente pedindo a suspeição para que ele não fizesse nenhum relatório meu que ficou evidenciado que existiam questões pessoais. Agora, com relação à doutora Camila, muito pelo contrário, acho muito competente. O que eu estou dizendo é que nós, e vossa excelência falou muito bem, existem muitas súmulas vinculativas que são matérias e que há um entendimento novo. E aqui, a procuradoria, ela funciona como um norte, ela nos dá um norte. É para isso que nós estamos aqui muitas vezes, para mudar aquilo que não tem dado certo. Mas eu tenho total consciência e tem também o meu apoio à figura da doutora Camila, que tem feito um bom trabalho. Em discussão, em votação, pela aprovação, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei nº 298, de 2018, autoria do vereador Cleibe Moraes, que torna obrigatória a criação de vagas de estacionamento exclusivo para idosos deficientes em todos os colégios eleitorais no âmbito do município de Goiânia e outras providências. Ao determinar que sejam criadas vagas, mesmo que apenas no período eleitoral, impõe em consequência diversos anos à prefeitura. Só agradecer a presença do nosso presidente aqui. Bom dia, presidente. Disciplinar de forma, contratar disciplinar, formar toda a equipe, organizar o acervo e promover os recursos financeiros e materiais para o seu funcionamento e ainda atribuir funções junto à Secretaria Municipal de Trânsito. Na época, o vereador-delegado Eduardo Prado, relator, manifestou pela diligência dos autos à SMT. A diligência foi oficializada no dia 6 de dezembro de 2018. a SMT manifestou o contrário ao projeto. Como o relator não apresentou em seu relatório seu tempo regimental, a comissão designou o vereador Anderson Salles para emitir seu parecer sobre a presente matéria. Em sua análise, cita que a proposta visa atender interesse local, garantindo direito pleno ao exercício da cidadania, população com mobilidade reduzida e ainda vem suplementar à legislação federal seu voto pela aprovação. Em discussão? É um tema que a gente discute tanto nessa questão da acessibilidade e muita coisa já é lei federal de fato e muita coisa também deixa de ser cumprida no município. A minha sugestão é que faça uma diligência ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. É um conselho que tem tido um funcionamento bastante satisfatório com a ex-vereadora Cidinha à frente. Eu acho que eles podem nos dar esse parecer e também a OAB. Eu acho que é uma lei realmente federal. Há no Código de Trânsito já essa contemplada, essa necessidade. e a Justiça Eleitoral também trabalha no período eleitoral para que haja fiscalização. Eu acho que seria uma redundância, mas acredito que com essas diligências a gente pode reforçar se é necessário ou não. Uma partezinha. Uma parte. eu não sei, mas parece-me num período eleitoral é proibido parar cá, perto do colégio. A desivada. A desivada, né? A desivada. Ah, sim. Vota em separado o doutor Cristina para que a gente... Faça a diligência. Faça a diligência. Pode ser? Em votação, vota em separado a vereadora doutora Cristina para que envie diligência ao A.B. e ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão. Os contratos manifestem. Aprovado. Vota em separado. Projeto de lei número 306 de 2018 de autoria do prefeito Goene que dispõe sobre a alteração do PPA no município para o quadriênio de 2018-2021. O projeto, ao representar, tem como objetivo atualizar os programas e ações... e ação... tchau... Obrigado.